Fala meu aluno, professor Marcelo, trazendo o Enem 2020 digital, só aqui meu aluno no EXP Resolve, chega mais. Por muitos anos o Brasil tem figurado no cenário mundial entre os maiores produtores e exportadores de soja. Entre os anos de 2010 e 2014 houve uma forte tendência de aumento da produtividade, porém um aspecto dificultou esse avanço, o alto custo do imposto ao produtor associado ao baixo preço de venda do produto. Em média um produtor gastava R$ 1.200 por hectare plantado, vamos lá, isso é muita informação, então vale a pena já ir filtrando aqui. Então ele vai gastar, vai ter um gasto de R$ 1.200 por hectare. E vendia, aqui vai ser o valor da venda já, R$ 50 por cada saca. Se entre desses valores um produtor pode, em certo ano, determinar uma relação do lucro que obteve em função das sacas de 60 kg. Suponha que ele plantou 10 hectares, ó, perfeito, ele falou já quantos hectares aqui em sua propriedade, na qual colheu X sacas, né pessoal? Então veja aqui a relação do tamanho da saca, ele não mudou. Era uma saca de 60 kg, ainda continua com a saca de 60 kg. E todas as sacas foram vendidas. Qual a expressão que determinou o lucro L em função de X obtido por esse produto nesse ano? Então o lucro em função de X, X é a quantidade de sacas e lucro. Já vou lembrando aqui, o professor que é o lucro, nada mais é do que o valor da venda, vou botar um objeto para vender, vou tirar o preço do custo, aí eu sei quanto eu saí lucrando por aquele objeto. Então tá aqui, eu preciso descobrir qual é o valor da venda, preciso saber qual é o valor do custo, vamos lá? Tá tudo separadozinho já? Gastava é o custo, concorda? Então o meu custo vai ser um valor de R$ 1.200,00. R$ 1.200,00, meu aluno, por hectare. Então perceba que ele vai gastar aqui R$ 1.200,00 por hectare, ele fala quantos hectares? Ele plantou em 10 hectares, ó, então vezes 10 eu vou ter R$ 12.000,00 de custo, perfeito. Ele falou quanto é que ele vendia, a venda dele tá saindo por R$ 50,00 cada saca. Então R$ 50,00 por uma saca, eu não sei quantas sacas, ele mandou chamar de X, 50 vezes X. Ficou muito tudo tranquilo agora, ó, porque o meu lucro vai ser dado pela venda, que é R$ 50,00, menos o valor do custo, que é esse valor de R$ 12.000,00, só depende do hectare, ele já falou qual é o tamanho do hectare aí, ó. Já posso marcar, já encontrei aqui, ó, na nossa letra B, meu aluno, mais um gabarito no nosso EXP Resolve. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.